Salve nerds galera, no vídeo de hoje, nerd news, onde nós temos aqui cara, na moral, vitória do povo Esteve aí vitória do povo, um pouquinho de extravagância e polêmicas, pois é Então sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos começar falando aí sobre a nossa vitória Porque eu já venho reportando há um bom tempo aí sobre o pessoal que tá fazendo uma campanha né Pra querer o chorão do Charlie Brown Jr. no Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Remaster, que tá sendo feito aí pela Activision Isso, aí deu um burburinho gigantesco, teve dezenas ou até centenas de pessoas falando a respeito E cara, a Activision oficialmente vai colocar uma música do Charlie Brown Jr. em homenagem a essa petição aí que estavam fazendo E a gente vai ter a música Confisco dentro do Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 Remaster E cara, sensacional cara, muito legal de ver aí que a galera conseguiu o que eles estavam querendo Não é exatamente o Chorão vai, ainda tem gente aí que quer o personagem Chorão ali O cara Chorão, lá no... como personagem jogável do Tony Hawk's Pro Skater Mas, pelo menos uma música a gente tem, que é a música Confisco E eu achei bem legal que eu fui dar uma olhada na música, é uma música bem antiga Eu tenho CD, inclusive eu tinha pelo menos, o CD com essa música aí E cara, bem legal de ver porque a galera foi atrás das informações das músicas Do Chorão sobre o Charlie Brown Jr. Muita gente foi atrás da informação, achei bem legal Então meio que deu um up também pros caras né, achei bem legal isso Então, maneiro essa homenagem E vamos ver aí se tem mais alguma coisa ou se vai ser só a música mesmo Que já é muita coisa na minha opinião, já é uma grande conquista Bom, a gente tem também algumas informações aí sobre o Playstation 5 Pois é cara, porque a gente tem aí uma imagem na internet que ainda não se sabe se é real ou não tá Mas basicamente essa imagem mostraria ali a capa, que seria o interior ali daquela placa branca do Play 5 né E o que acontece, isso é bem interessante porque a gente vê ali os encaixes de dentro ali da placa E aparentemente é de fácil manuseio né, não é uma coisa impossível de se retirar ou super complicada E o que acontece, isso favorece bastante a personalização do Playstation 5 Vale lembrar que no Play 4 já tem personalizações interessantes, bem bonitas inclusive Só que, não dá pra você tirar né, tem essa diferença de você não poder remover aquilo ali Ou você teria que no caso literalmente arrancar aquela parte de cima toda e botar uma placa Praticamente um outro Play 4 vai por cima Enquanto aqui não, isso aqui você poderia tirar, você poderia ter várias placas por exemplo na sua casa Várias placas personalizadas E você poder ficar tirando e colocando no seu Play 5 quando você quiser né Seria bem interessante na minha opinião Então se isso aqui for verdade, ainda não se sabe tá Mas se isso aqui for verdade, é bem legal E aí cara, tem uma notícia que eu nem ia trazer, mas que está diretamente relacionada com isso daqui Que é o seguinte, uma empresa britânica, ela quer fazer um Play 5 de ouro Pois é, ela tá projetando aí a criação de um Play 5 banhado a ouro E aí tem um conceito aí na internet, eu não sei dizer se é verdade ou não O nome da empresa é Truly Exquisite, alguma coisa assim E ela já tem se não me engano um projeto de um Play 4 banhado a ouro Acho que já tem um bagulho desse Vamos ver se eu acho aí na internet E eles querem fazer também, além desse Play 5 banhado a ouro Eles querem fazer também um Play 5 banhado em platina Nossa senhora E também um Play 5 banhado em ouro rosê Meu amigo Olha, vai ser Nossa Eu já sei que não é pra mim Eu já sei que não é pra mim, porque isso aqui vai ser caro pra caralho Até a versão normal do Play 5 já é difícil pra mim Mas enfim A gente teria aí também, cara Essas versões aí banhadas que são muito Deve ser muito caro, muito caro E vale lembrar que o Play 5, essas placas aí, são maiores que o Play 4 Então, olha Deve ser bem mais caro, inclusive, que o Play 4 banhado a ouro Inclusive Mas, enfim Legal de ver a ostentação aí dos caras, né Bom, e pra finalizar a gente tem a seguinte situação, cara Assunto bem polêmico que apareceu do nada Tá Que é o seguinte Vocês estão ligados do League of Legends, né O League of Legends tem torneios aí pelo mundo inteiro E tem a LEC, né Que é o circuito europeu aí Do League of Legends E, cara Tá dando uma polêmica gigantesca Tipo, muito, muito giga mesmo Por quê? O que acontece? Um patrocinador do circuito europeu Que é a LEC, né O patrocinador se chama Neon E na hora, muita gente não se ligou exatamente Do que tinha a ver esse negócio aí Com o LOL, né E o que acontece, cara Esse patrocinador É ninguém mais, ninguém menos Mas que um grupo de pessoas Muito ricas Que tem um projeto De fazer uma cidade Lá na região da Arábia Saudita E o cabeça desse projeto É o Mohammed Bin Salman Al Saud Ele que é um dos príncipes da Arábia Saudita E ele Tá aí, né Como vanguarda, vai Desse projeto Que consiste em criar uma cidade Gigantesca lá na Arábia Saudita Focado Em coisas mais tecnológicas, né Que não tem a ver com petróleo e tal É um jeito de eles saírem um pouco desse campo aí Até porque os recursos Com o tempo vão começar a ficar mais escassos Então eles já tão meio que Tirando o pé deles da reta Tirando o deles da reta E o que acontece Acontece que Eles estão aí Eles fizeram uma parceria, vai Com a Alec Onde a Alec vai promover eles, né Como se fosse Estivesse promovendo uma empresa, vai Como se fosse uma School Sei lá Alguma coisa assim E a treta se deu Principalmente porque Sociopoliticamente A Arábia Saudita É Não é só contra Os LGBTs Mas eles caçam os caras É literalmente isso Você pode ser Morto Por ser LGBT A sua existência lá É morte Você tá entendendo? É mais ou menos isso E o que acontece Enquanto eles estavam anunciando Essa parceria A Alec Estava usando um logo De apoio A comunidade LGBT Eu não preciso falar Qual é o erro aqui, né Cara Aponte o erro Vamos lá Aponte o erro, né Deu uma treta Gigantesca Só que, assim Se fosse só A comunidade É uma coisa Já era até Inclusive esperado Tá Depois que você Entende o contexto Você fala Claro que vai ter alguém Reclamando É óbvio Vai ter alguém reclamando Só que, cara Teve gente Dentro Da Riot Eu não tô falando Só do campeonato não Porque teve também Pessoal dentro da Alec Reclamando Jogadores É Casters Teve gente ligada ali A parte interna ali Do campeonato Que mostrou insatisfação A respeito Mas dentro da Empresa Riot Games Teve muita gente contra A gente tá falando aqui De gente que faz personagens Desenvolvedores dos personagens Os animadores E por aí vai, cara É gente Grande Gente importante Tá ligado Que mostrou insatisfação E repúdio A essa parceria Da Alec Com a Neon Tá E o que acontece Aparentemente Todo esse burburinho Esse protesto aí Deu frutos No momento que eu estou Gravando esse vídeo Ela está Removendo Essa parceria Cancelando Essa parceria Com a Neon Então parece que os burburinhos Deram resultado Não sei se vai ter Algum outro capítulo Nessa novela E assim Só pra contextualizar O lado da Neon Da história Tem algumas coisas Bem pesadas Primeiro que esse Príncipe da Arábia Saudita Já é conhecido Por matar e perseguir Opositores Então já não é uma coisa Muito saudável Pra você ter Ligado Ao seu campeonato Mas também A própria criação Da cidade Neon Consiste E Estão Aparentemente Tirando pessoas Realocando pessoas De seu Lar E algumas dessas Pessoas Estão sendo expulsas E em alguns casos Está sendo constatado Que algumas pessoas Estão morrendo Estão matando pessoas Para Vai passar o trator Por cima Do que a pessoa Construiu ali no lugar E é uma área De pessoas Só de nativos Sabe Não é gente que Tem dinheiro Pra caralho E tal É gente nativa Da região E eles estão passando Passando por cima Que nem saber Então assim Não é exatamente Uma coisa muito legal Pra você Mostrar apoio No seu campeonato Então Pesado Assim Pesadão E eu sei que Eu tenho muitos problemas Com a Riot Eu já falei isso aqui No canal Mas eu sei que Ela é uma empresa Que pelo menos Ela realmente demonstra Muito apoio A minorias E causas sociais Então assim Essa parceria Não foi feita Pra durar De fato Acho que Essa parceria Definitivamente Não foi feita Pra durar Mas Comenta aí Vocês aí Respeit dessa treta E das outras notícias Também Os comentários São de vocês Se inscreve Compartilha E dêem uma moral No Padrim Fala comigo no Discord Valeu Nerds Ui Ui